Música Amadigonda, kanadidarisa, koduruga ndibola wabomwe Paribanga dimisi, ay Jomana igapayine, nijanga Singa akute bajine, nijanga Banga tarike bajine, nijanga 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 Jomana igapayine, nijanga Singa akute bajine, nijanga Banga tarike bajine, nijanga 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 Inuwanakazikisa kalelo, yaweza indelo Anakazikisa kalelo, yaweza indelo Anakazikisa kalelo, yaweza indelo Atakia sokoneze, angota yata Nijanga Angota yata Nijanga Angota yata we aque É o meu coração, é o meu coração 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 Amém. Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe E aí, eu vou dar ação Cá é sempre com ele lá E aí, eu vou dar ação Com o meu E aí, eu vou dar ação Com o meu E aí, eu vou dar ação 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 Se sabe o que você não vai, não vai querer Se sabe o que você não vai, não vai querer Se sabe o que você não vai, não vai querer Se sabe o que você não vai, não vai querer Se sabe o que você não vai, não vai querer